Aí galera, pra turma que não me conhece aí, meu nome é Anderson, e nós estamos aqui abrindo o meu museu particular. Quem nunca viu, essas aqui são as máquinas da AMM, que a gente trabalhou com elas muitos anos aí e estão desativadas. E o nosso projeto é reativar e entrar com a nova modelo de máquina japonesa no mercado que nos espera. Vamos dar uma mexida no museu, que tem muita coisa pra mostrar ainda.